E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nade Ataque. Os vídeos dele estão acabando, pessoal. Mais uma vez, no mês de fevereiro aqui, estou repostando alguns vídeos do Sea Hauer. Por isso, não é tutorial não, pessoal. Só lançando alguns armamentos só até o Apache chegar. Então, resolvi colocar uns vídeos. Vamos lançar um lançamento da GBU-32 no Sea Hauer. Deixa eu ver só a missão aqui. Se eu não me engano, eu falei que ia fazer um lançamento noturno. Espera aí. Lançamento noturno. Deixa eu ver a configuração aqui. Beleza, é essa aqui. Além de ser 20 horas local, vai ter uma chuvinha e um ventinho, viu pessoal? Quase é simples. Só ver o alvo aqui. O alvo é uma estrutura que eu coloquei aqui no mapa, que é esse... É como se fosse um paiol, né? E vai ter alguém aqui de Oi pra nós. Aquela bandeirinha. Só pra ela ficar perto do alvo ali, pra ver o efeito gráfico. Vamos carregar lá. Espera aí. Só sair daqui. Só carregar a missão aqui. Let's fly! Vamos voar, pessoal. Vamos jogar uma bombinha. Beleza, beleza. Vai ser no sistema T1 e T2. Vou colocar dois pontos de armamento em cima dele. Eu ia fazer com o JTAC. Falar com o JTAC é complicado, filho. Não tem nenhum... Como essa é uma bomba de GPS, tem que ser algum alvo aqui do terreno. Espera aí. Só habilitar o T1 aqui. Vamos colocar o T00 bem aqui. Vai, amigão. Passa vergonha, não. Quando é assim, quando é um, é outro, né? Então, esse aqui vai ser o T00. E vou colocar T1 e T2 em cima do alvo aqui. Espera aí. Esse vai ser o... Marca, filho. Deixa eu voltar lá. Coisa ridícula. Eu não gosto de usar esse aqui, não, viu? Fazer o quê, né? Não quer marcar, não. Espera aí. Vai, filho. Tem mais que fazer. T01. Beleza, foi. Esse aqui vai ser o T02. Vamos ver se a gente acerta... T01, T02. Beleza, bora lá. Coisinha rápida. Baseado no comando que eu falei no vídeo anterior aí... Vem em CAS e dá o comando aí. Beleza, só conferir aqui. T1, T2. Beleza. Vamos habilitar os ovos. Opa, só encurtar aqui. Vem em use. T1 para T1, dá enter. Dessa setinha, use. T2, dá enter. Beleza. Os dois ovos já estão preparados. Só desligar essa tela aqui. Sai dessa aqui. Vamos colocar o mapa. Beleza. Agora é só decolar. Há o efeito da chuva aqui no... No canopi aqui da aeronave, ó. Mas quando você olha lá fora... Ó. A coisa aqui no DCS está feia, viu? Para eles transformarem isso aqui no ambiente gráfico de chuva, vão ter de suar, viu, filho? Pera aí, o que eu preciso? Não, vamos deixar isso aqui. Deixa eu decolar aqui, pessoal. Coisinha rápida. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos jogar duas bombinhas através de GPS. Primeiro tem que decolar, né? Eu vou ter de fazer alguns cortes no vidro, pessoal. Sabe como é que é, né? Bora lá. Subendo. A chuva. Será que dá para ver alguma coisa, né? Vamos subir. Estou vendo coisa nenhuma, filho. Sobe, criatura. Beleza. Só subir aqui, pessoal. Como eu falei, eu vou ter de cortar algumas coisas do vídeo. Enquanto ele sobe aqui, é só preparar o alvo lá. Certo. Essa é a bandeirinha. Eu não sei se é bem provável que vocês não vão ver. Deixa eu só... Opa. Aqui. Alt mais C. Opa. Ou C não, filho. Espera aí. Coisa está feia aqui. Espera aí. Deixa eu voltar para lá. Está subindo. Beleza. Beleza. Alt mais C. Ah, o mouse. Ixi. Não sei se vai dar para ver o mouse aí não, pessoal. Está escuro aqui. Onde eu estou com o mouse que deve ser branco? É onde vai ser o alvo. Onde vai cair o armamento. Vamos voltar para lá. Oito mil pés. Deixa eu ver lá fora. Estou vendo coisa nenhuma, filho. A coisa até é feia, filho. Vamos desligar isso aqui. Já estamos dez mil pés. E subindo. Vamos ligar o armamento. Vamos ligar uma lâmpada aqui para vocês verem. Master Arma. Modo AG. Opa. Desliga isso aqui. Vamos ligar o armamento. Beleza. Vamos configurar os alvos. T1 e T2. O 3 e o 4 não tem. Aqui é fusivo in. Sai daqui. Volta para a página. Olha os nossos alvos aqui. A nossa direita. Vamos virar para lá. 15 mil pés. Só desligar esse retrovisor aqui, pessoal. Vou lançar as duas bombas no mesmo alvo. Eu ia usar o JTAC, mas está complicado, filho. O JTAC não trava em alvos de GPS. Olha lá o nosso e-ponte lá. 18 mil pés. Olha o vento. Olha o ruto. Como é que está torto ali? Vamos só ligar o degraus aqui. Beleza. Queijo em queijo. Está vermelho. Beleza. Só aguardar. Só colocar o armamento de cá. Fica mais fácil para mim. Tudo ok. Tudo ok. Espera aí. Tudo ok. Beleza. De ligar esse aqui. O óculos não adianta nada aqui. Porque eu não vou precisar dele. Eu não vou mergulhar. Vou jogar a bomba daqui de cima mesmo. Vamos ficar só com a luz do Rode ali. Olha lá. Quando estiver dentro da linha vermelha. Libera o armamento. E aqui vai começar uma contagem. Só aguardar aí. Ah, chuva. Uhul. Chuva. Nosso alvo é esse aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu estou com o mouse branco em cima dele aqui. Assim que entrar dentro da linha vermelha. Começa a contagem aqui no Rode. Eu vou lançar duas bombas no mesmo alvo. Vamos ver se a gente consegue destruir. Está vendo alguma coisa aí? Eu não estou vendo nada, velho. Espera aí. Não estou vendo nada. O óculos está ajudando aqui, velho. Deixa para lá. Só mais um pouquinho e as bombas vão descer. Olha lá. Contagem. Vamos entrar na área. Aqui, olha. Quando ele chegar aqui na seta de baixo. Aqui é um triângulo. Isso aqui é a área máxima e a área mínima. Aí vai começar a contagem. Vamos ficar nessa tela aqui. DCS 8, AV, 8B, Nard Attack. Conhecido também como Sehera. Estamos lançando duas GBU-32. Ela vai cair nesse alvo aqui. Onde eu estou com o mouse aqui. Como está escuro aqui, não sei se vai dar para vocês verem. É só esperar as bombas descer. Eu acho que tem só mais um vídeo para eu fazer do Sehera nesse mês de fevereiro. Se bem que eu acho que em alguns vídeos eu vou jogar para março. Bomba descendo. Contagem. Beleza. Agora a coisa é séria, pessoal. Ligar um piloto automático para facilitar a minha vida. Bomba descendo. Lá vai uma. Foi uma. Foi duas. Beleza. Desliga esse aqui. Desliga esse aqui. Desliga esse aqui. Tira um pouco da potência. Conte isso as bombas estão descendo. F6. Ih, não vai dar para vocês verem não. Só um vulto. Estão descendo, velho. Estão vendo aqui. Mas acho que vai dar para vocês verem não. Deixa eu correr para lá. Espera aí. Elas vão cair bem aqui no mouse branco. Acredito eu. Deixa eu só afastar aqui. Um, dois. Beleza. No alvo. Opa. Perdi. 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 Ah, está aqui. Aí chuva, vento. E esse efeito aí, ó. Deu para ver? No alvo. Vai, explode. Pronto. Acabou o vídeo. Bomba de GPS é assim mesmo. Ó, ó, ó. Ó o efeito. É, Goiás. Deixa eu afastar aqui. Olha lá. É, acabou, pessoal. É isso aí. Dcessos, AV, 8B, Nade, Ataque. Lembre-se bem, pessoal. O Apache está chegando aí. Mês de Fevereiro ou mês de Março? Sabe como é que é o pessoal do DCS, né? Esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Isso aqui não é o tutorial, não. Só lançando umas bombinhas. Valeu. Fui.